Foi por causa desta sirene, parecida com a de uma viatura da polícia, que Francisco Carlos Soares conseguiu escapar da morte. Chiquinho tem 44 anos. Ele é muito conhecido em Carapicuíba, na Grande São Paulo, porque trabalha vestido de homem de ferro. Mas a história dele não está nos gibis. Da Tena, o Chiquinho não estava usando esta armadura feita de fibra de vidro no momento em que os ladrões atiraram. A bala acabou atingindo o braço dele e ficando alojada no ombro. E ele teve muita sorte, porque ele já estava até com os vidros do carro abaixados, porque ele estava prestes a estacionar quando surgiram dois ladrões em uma moto. A bala acabou desviando quando bateu aqui, na lateral da porta, onde o Rojas está mostrando pra gente. Chiquinho acelerou o carro e acionou a sirene, que costuma usar para chegar nos eventos e festas infantis. O artifício assustou a dupla de assaltantes que fugiu sem levar nada. Foi tudo muito rápido. Quando eu percebi e quando ele deu o tiro, imediatamente eu acelerei o carro. Acelerei e saí até em alta velocidade pra poder pedir socorro. Porque até então, acho que na adrenalina do momento, eu não senti que eu tinha tomado o tiro. A bala, que continua alojada no ombro, impede que Chiquinho movimente o braço. Sem conseguir vestir a fantasia do personagem infantil, ele fica preso em casa, sem trabalhar e fazer caridade. Aí pedi até desculpas, porque tinha alguns aniversários, eventos e tinha ações sociais. É um bairro que está muito violento. A polícia está fazendo a parte dela, a guarda municipal também. Só que é assim, falta recursos, né? E quem está pagando somos nós. Porque eram sete e meia da noite, quinze para as oito, saindo para fazer uma arrecadação para ajudar crianças, que é o que a gente mais preserva e faz. E você acaba tomando um tiro de um cara qualquer que está na rua. Eu vou continuar fazendo o que eu faço, vou continuar tentando fazer o bem e lutar pelo menos por uma cidade melhor.